Fala galera, Renatinho aqui, depois de quase um mês e meio mais ou menos afastado dos vídeos, né? Voltando aqui pra falar do nosso projeto, né? Essa guitarra RSL, modelo Renatinho. Esse daqui, claro, é o nosso protótipo, né? Tá cru aqui, mas a gente já fez, inclusive mostrou os 31 timbres que ela tem, né? Vou deixar o vídeo aqui em cima pra quem não viu. A gente tá fazendo a vaquinha e o objetivo da vaquinha era alcançar pelo menos 10 mil reais pra eu não ter prejuízo, né? Esse instrumento, depois de pronto, vai custar 11 mil e 300 reais. Isso com um lucro bem pequeno, tá? A gente tá fazendo isso em parceria com o Carroza. O Carroza me deu uma força gigante aí pra tá fazendo esse projeto. Foi o projeto mais caro de todos que a gente fez, só peça de alto nível e custo alto naturalmente, né? Os captadores de Másio pela Pig Guitars, que deram uma força pra gente também. E só que atrasou a importação dos captadores. Era pro final de julho e agora tá pra agora no dia 20. A partir do dia 20 tá pra chegar no Brasil, daí tem aquele processo de liberação e tal. E as guitarras estão na pintura, tá? Daqui a pouco vou mostrar algumas imagens pra vocês. Então o objetivo era a gente fazer esse sorteio agora no final do mês de agosto. Mas vai ficar inviável, tá? A gente vai fazer no mês de setembro, com certeza. Depois vou dar a data definida pra vocês. Eu confesso pra vocês, deixa eu contar um pouquinho. Antes eu já tava nos últimos vídeos, eu tinha sofrido bastante. Vocês se vêem os vídeos mais antigos vão ver que eu era um pouquinho mais gordo. Embora eu sempre fui muito magro, né? Mas eu tinha 62,5kg e cheguei a 52,5kg. Tive uma úlcera, pedra no duodeno, pedra na vesícula. E o que mais mesmo? Uma lesão no esôfago. Então isso naturalmente te tira toda aquela alegria de fazer as coisas, né? Quando a gente perde a saúde é algo complicado, né? Mas graças a Deus tô me sentindo muito legal agora, tá? Tô me sentindo bem. Já tô fazendo tratamento já há algum tempo. Recuperei um pouquinho aí, uns 1,5kg mais ou menos, dos 10kg que eu perdi. E se Deus quiser, em breve vou estar 100%. Estarei, né? Votar é estranho. Ok. Eu confesso pra vocês que a vaquinha em si me trouxe um pouquinho, né? Acho que aumentou um pouquinho a dor da úlcera. Porque eu precisava alcançar os 10 mil e a gente tá ali em 3 mil, mais ou menos, tá? Então peço pra vocês pra ajudarem nesse projeto. Você vai estar concorrendo uma super guitarra linda, fantástica, maravilhosa, com tudo que tem de bom no planeta, né? Lembrando que não são essas madeiras do protótipo, né? Ela é cedro no corpo, marfina, escala e ébano, marfina o braço, radial, né? Com os veios retos e escala de ébano, né? Peças gotô, 31 timbres, captadores de margem, simplesmente fantástica, né? Então uma guitarra que realmente é super cara, super, super. Conforme a gente tá conversando com a Rosa, o preço dela certo deveria ser 15, 15 mil e 500, mais ou menos, tá? O valor dessa guitarra. A gente podou o máximo pra chegar nesse valor de 11 mil e 300, que é um valor alto, né? A gente sabe disso, mas é porque tudo tá muito caro com esse dólar alto e tudo mais, né? Infelizmente, faz parte do negócio, certo? Então, você participando da vaquinha, com apenas 25 reais, você tem a chance de ganhar um instrumento de 11 mil e 300 reais, né? Então, ajuda a divulgar, coloca, manda pros teus amigos aí, se você ainda não tá participando, participa, ajuda a gente a bater pelo menos essa meta aí. Eu vou fazer o sorteio de qualquer forma, tá, pessoal? Batendo a meta ou não batendo, isso eu prometi lá no início e vou cumprir. Por quê? Porque lá nas Stratos, vocês participaram, a gente ultrapassou a meta, eu consegui pagar todos, todo o projeto, não tive nenhum custo, tive lucro aí, né? Na mesma forma, o projeto das Teles. Então, se eu tiver um pouquinho de prejuízo aqui, faz parte da vida, né? Embora, claro, a gente não quer, né? Porque a gente tem que pagar luz, água, comida, né? Três filhos pra criar. Perfeito, galera? Então, se puder cooperar, fico realmente agradecido. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá uma sacada nas fotos aí. As fotos foram enviadas pelo WhatsApp, então realmente não tem qualidade. Mas pra vocês sacarem um pouquinho da cor aí, né? Da vermelha, verde e as duas pratas. E quem ganhar vai poder escolher um dos três modelos. São quatro guitarras, só que dois são iguais, né? Vai poder escolher qual guitarra vai ficar, né? E ali estão os headstocks também. Ainda não estão com o logo e a minha assinatura, né? Mas dá pra ver que vai ficar muito legal, né? É o matched, né? Que combina conforme a cor do corpo, a cor do headstock. Muito massa. E pra vocês terem uma ideia, vou botar também uma fotinho do headstock com o RSL e a assinatura pra vocês entenderem mais ou menos como vai ficar, claro, com a sua cor devida, né? Ali não tem cor. Eu vou botar também uma fotinho do headstock. E aí 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 legal né galera espero que vocês curtam que vocês participem curta esse vídeo divulga o vídeo participa do projeto e em setembro com certeza vai ser o sorteio dessa guitarra e daí eu vou no próximo vídeo a gente já vai ter uma data mais precisa do dia exato de setembro perfeito galera? conto com vocês um abração e até a próxima